Música Galera, nós estamos transmitindo ao vivo aqui da Valores Cabral Onde a Piedade está tendo a segunda eliminatória do concurso de rainha gay Está começando agora, dá tempo de vir ainda galera Música Boa noite gente Ae ó Feliz abogado para todos Boa noite para aquele evento forte Boa noite diretoria executiva Nossa velha guarda, nossa baiana Nossa rainha ruta ligeira Danilo César, entérprete oficial da Piedade Nossa rainha dragões da Piedade Quero todo mundo cantando com a gente assim Eu moro naquela montanha E as pedras são minhas vizinhas Piedade, se você me ama Piedade, se você me ama Piedade, se você me ama Ô Caíque, o horário certo eu não sei Mas todos os ensaios, todos os eventos Em vitória, devido ao lei do silêncio, está terminando 15h e meia noite Então deve ser por aí, tá Daqui a pouco eu tenho, está tendo aqui o primeiro bloco Depois vai ter o concurso de rainha gay A segunda eliminatória do concurso de rainha gay Piedade, se você me ama Receita, pessoal, ele só tá aqui Rupi-la-repe, oiço do seu begui Felicidade, vambu-de-é Vierade, comunidade cantou O último voce é doou O meu arrepio, oi, 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 oi E chegou ela, que a viredade é mais querida É ela, que a virela, oi, 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 oi Ó o meu garoto, oi, 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 oi É, que na alveio, da atorzana Glória, seu oi, 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 oi Glória, os anjos e alegria O teu coração, que a vire, oi, oi, oi Não me sou iniquíduo O Senhor, eu, a luta, oi, oi E os dois doce rirão Vem, fica aí, vem, vem Vem, vem, vem Música Música Música